Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como aconteceu a participação do Brasil dentro da Segunda Guerra Mundial, como foram os excedentes, como tudo isso ocorreu. Sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Bom, primeiro a decisão pela neutralidade de 1939 a 1942. O Brasil, nesse período em que estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, inclusive do início ao fim da Segunda Guerra Mundial, ele vivia a situação política do Estado Novo. O Estado Novo era uma política ditatorial que foi implementada pelo presidente Getúlio Vargas. Nessa política existiam várias características em comum com alguns conceitos tanto do nazismo quanto do fascismo na Itália. E olha só, isso é também uma visão para a gente contextualizar o que estava acontecendo no mundo. Porque durante esse período, várias nações viviam contextos de regimes ditatoriais. Na América existiam vários governos ditatoriais, na Europa existiam vários governos ditatoriais. E a gente vai ver que então isso fazia parte desse contexto político, ideológico que se vivia. A Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1939 até o ano de 1945. E vão existir dois grupos que vão participar da Segunda Guerra Mundial. De um lado, o grupo do eixo, onde nós tínhamos a Alemanha, a Itália e o Japão. E do outro lado, nós vamos ver o lado dos aliados, que no início da guerra contavam com a Inglaterra e a França. E posteriormente, nós vamos ver que vai contar com os Estados Unidos e outros países aliados. Os Estados Unidos, ele era, nesse momento em que o Brasil estava vivendo ali o Estado Novo, ele era um parceiro do continente, um parceiro econômico muito importante. E quando a Segunda Guerra Mundial começa, em 1939, o Brasil vai optar pela neutralidade. Por quê? Ele queria manter esse comércio, essas ligações comerciais com os Estados Unidos e também manter as ligações comerciais com a Alemanha, que já vinha mantendo ali relações econômicas bastante grandes. Bom, vamos ver que os Estados Unidos, eles vão entrar oficialmente na Segunda Guerra Mundial, em 1941, e eles vão praticar a chamada Política da Boa Vizinhança, onde eles vão oferecer benefícios para várias nações aqui na América. Em janeiro de 1942, o Brasil vai romper relações diplomáticas com o eixo e, nesse momento, os alemães nazistas vão fuzilar, vão atacar seis navios mercantes no Brasil. Devido a uma grande pressão da população, nós vamos ver que, então, no dia 22 de 8 de 1942, o Brasil vai declarar guerra ao eixo. Quem vai participar dentro da força, desse período da Segunda Guerra Mundial, é a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi criada excepcionalmente para participar da Segunda Guerra Mundial. Eles vão fazer uma campanha na Itália e vai ter um efetivo total de 25.700 homens e mulheres. Eles usaram o slogan, a cobra está fumando, uma alusão a dizer que o Brasil tinha conseguido, sim, entrar e participar da Segunda Guerra Mundial. Participaram de vários treinamentos com os Estados Unidos e a gente vai ver que, ao total, 20 mil soldados inimigos foram capturados e 454 brasileiros vieram a morrer. Foram 239 dias de combates. Nesse vídeo, nós falamos sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!